Olá, amores, tudo bem? Nós vamos fazer, então, nossas atividades de matemática lá no nosso livro de atividades, tá? Página 36, ok? Vamos acompanhar, então, com a Tia Carla. Na letra B, tá escrito assim, Bruno pensou no número 2020, que é esse número aqui. Leia as perguntas que a Andressa fez e pinte somente aquela em que a resposta tá, em que a resposta é sim. Então, vamos analisar, meus amores, aqui com a Tia Carla. O número 2020, a primeira perguntinha ali, o número 2020, é maior que o número 2002? E dois? Sim, é maior, por quê? Porque olhem aqui, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Unidade, centena, unidade de milhar. Na unidade, aqui não tem nada, porém, aqui tem dois. Dezena, tem quantas dezenas? Vinte dezenas, duas dezenas, né? E aqui nenhuma, centena tá igual e unidade de milhar tá igual também. Porém, aqui, se forma na dezena, na unidade, o número dois, né? E aqui vai ser o número vinte. Então, tem essa diferença. Então, por isso que o número dois mil e vinte é maior que o número dois mil e dois. Para o número dois mil e dois chegar até o número dois mil e vinte, ainda precisa de mais dezoito unidades para chegar ao número dois mil e vinte, ok? Agora, a segunda tá escrito assim. Dois mil e vinte é o resultado de vinte mais vinte? É o resultado, meus amores, de vinte mais vinte? Não, porque vinte mais vinte é igual a quarenta. Então, não é o resultado. Então, não pinta o balãozinho onde tá esse daí, tá? E o próximo tá escrito assim. É o sucessor de dois mil e vinte e um. Sucessor é depois do número dois mil e vinte e um. 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 Não, é o antecessor. Por quê? Porque dois mil e vinte e um vem depois de dois mil e vinte. Então, o número dois mil e vinte, ele é o antecessor de dois mil e vinte e um. Ok? Então, vocês também não vão pintar, tá? Em seguida, tá escrito o seguinte. Escreva por extenso o número escolhido por Bruno. Então, quando a gente escreve por extenso, são escrevendo usando as palavras. Então, dois mil e vinte, tá? Dois mil e vinte. Meus amores, lá na letra C, tá escrito assim. Recorte as peças do material dourado da aba e cole-as, completando a quantidade que falta para formar o número pensando pelas crianças. Vamos ver. Então, o número ali que a Andressa tem é mil e novecentos e vinte e sete. Esse valor aqui. Mas, ali no material dourado, né, que ele já tem, tem apenas sete quadradinhos, que se resulta a uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete unidades. Tem uma barrinha, que se resulta a dez. Então, nós já temos dezessete. E duas plaquinhas de cem. Cem, duzentos. Então, nós temos cem, duzentos e dez e sete. Duzentos e dezessete. Vamos anotar aqui. Duzentos e dezessete. Para nós chegarmos até o número mil novecentos e vinte e sete. Quantos valores que ainda nós precisamos, quantas barrinhas que nós precisamos ter? Vamos ver. Lembrando que aqui é unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Vamos ver. Tenho sete. Para chegar no sete é zero. Tenho um. Para chegar no dois, tenho... Não, desculpa. Tenho dois. Para chegar no um é um. Tenho nove. Para chegar no dois, qual número? Número sete. E aqui nós vamos abaixar o número um. Então, nós precisamos ainda de um mil setecentos e dez. Como que nós vamos fazer? Vamos pegar um cubo desse aqui, que equivale a mil. Então, nós já temos mil. Mil duzentos e dezessete nós já temos. Então, ó, quantas... Vamos fazer assim, quantas unidades que faltam? Nenhuma. Por quê? Porque as unidades já estão completas, né? Nós já temos as sete unidades. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, não falta nenhuma unidade. Dezena. Eu tenho uma dezena. Então, falta mais uma. Então, dez e vinte. Centena. Falta... Eu tenho duas. Para chegar até o nove, faltam sete. Então, ó, cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, seiscentos, setecentos, oitocentos e novecentos. Então, agora eu já tenho novecentos e vinte e sete. E na unidade de milhar, eu não tenho nenhuma. Então, falta uma. Aqui nós vamos pegar o nosso cubo. E dessa forma, nós vamos ter um mil novecentos. Eu tenho nove dessas de cem. E vinte, porque cada uma vale dez. E sete, porque cada quadradinho dessa é uma unidade. Então, agora nós temos um mil novecentos e vinte e sete. Então, quantas que faltam? Faltam para vocês completarem. Vocês têm que colocar um cubo desse lá no desenho. Vocês vão destacar e colar um cubo. Vocês vão colocar uma barrinha dessa daqui. E sete plaquinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Porque aí vai completar o número, né? Um mil novecentos e vinte e sete. Então, vão colocar lá um cubo, sete plaquinhas e uma barrinha. E aí, juntando com as duas plaquinhas que já tem, com uma barrinha e com os sete cubinhos, vai formar o número um mil novecentos e vinte e sete. Tá? Meus amores, e agora vamos ver do Bruno. O Bruno tem o número dois mil e vinte. Né? E lá já tem desenhado um cubinho desse aqui. Que vale a quanto mesmo? Muito bem, que equivale a mil. Então, só tem mil. Para chegar ao dois mil e vinte, como que nós vamos fazer? A tia Carla fez a continha ali, né? Dois mil e vinte, tirando o mil, fica mil e vinte. Então, se nós já temos um cubo desse, tá? Como que nós vamos fazer para chegar a dois mil e vinte? Mil. Aí, vamos acrescentar mil e vinte. Então, nós vamos desenhar, desenhar não, colar um cubo desse, que equivale a mil. E essa barrinha vale quanto? Dez. Então, dez e vinte. Então, é isso que vocês vão desenhar para completar. Mil, que já está desenhado, dois mil com esse cubo, dois mil e dez com uma barrinha dessa e dois mil e vinte com outra barrinha. Então, nós devemos colar um cubo e duas barrinhas para chegar ao número dois mil e vinte. Ok? Meus amores, agora ali na letra D, tá falando o seguinte. Cole no espaço a seguir as peças do material que sobraram. Então, vamos lá. Sobrou dois cubos desse aqui, que se resulta a mil, um cubo, dois mil, dois cubos. Então, vocês vão colar duas figuras de cubo, que dá dois mil. Cem, duzentos, trezentos. Três plaquinhas de cem, que se resulta a trezentos. Dois mil, trezentos. E essa barrinha aqui, que vale a dez, sobrou duas. Então, dez, vinte. Então, dois mil, trezentos e vinte, né? Totalizando no total que vocês devem colar. E ali, está falando o seguinte. Essas peças representam que número? Aí, vocês vão escrever, né? Que representam o número dois mil, trezentos e vinte. Ok? Porque se nós somarmos os dois cubos, dá dois mil. Se nós somarmos as três plaquinhas, dá trezentos. Então, dois mil, trezentos. E as duas barrinhas, dá vinte. Dois mil, trezentos e vinte. Tá? Agora, lá na número seis, está escrito o seguinte. Observe um pouco da rotina de Marina durante um dia da semana. Horário indica o início de cada atividade representada. Então, ó. Oito horas, ela acorda. Oito e cinco, ela vai escovar os dentes. Oito e dez, ela vai comer. E oito e trinta, ela já está estudando. Ok? Marina acordou às oito horas, assim como está no relógio. Ponteiro menor às horas, ponteiro maior aos minutos. Oito horas em ponto. Quanto tempo você passou da hora que Marina acordou até ir escovar os dentes? Quando ela foi escovar os dentes, observem no relógio da página trinta e oito lá, o ponteiro dos minutos já estava no número um. E vocês lembram que o relógio conta de cinco em cinco? Então, se quando estava no doze, era oito horas e foi para o um. Então, são oito e cinco. Então, quantos minutos se passaram? Muito bem, cinco minutos. Então, vocês podem anotar lá na letra A. Cinco minutos. E da hora que acordou até Marina iniciar o café da manhã, quantos minutos se passaram? Observem lá na letra B, que o ponteiro dos minutos já está lá no dois. E se ele conta de cinco em cinco? Então, são oito e cinco e dez. Dez. Ótimo! Então, se ela acordou oito horas e em ponto. Oito horas e em ponto. Oito e cinco, ela escovou os dentes. E oito e dez, ela tomou o café da manhã. Então, quantos minutos se passaram? Dez minutos. Ótimo! Agora, na letra C, está escrito o seguinte. O relógio a seguir está marcando a hora em que Marina iniciou uma das atividades de sua rotina. Que horas o relógio está marcando? Então, ó. Ele está no oito, quase indo para o nove já. E se nós contos aqui, são oito horas e em ponto. Que foi a hora que ela acordou. Oito horas e em ponto. Contando de cinco em cinco, até chegar no seis onde está. Vamos ver o quanto dá? Oito e cinco. Oito e dez. Oito e quinze. Oito e vinte. Oito e vinte e cinco. Oito e trinta. Então, vocês vão colocar que são oito horas. Aqui parece que está no nove, meus amores. Mas aqui ele já está quase indo para o nove. Porque na medida que o ponteiro dos minutos vai andando, o pequenininho que vai para as horas também, tá? Então, são oito horas e trinta minutos, ok? Que atividade, Marina, começou nesse horário? Vamos voltar aqui para a página trinta e sete e observar que nesse horário ela está fazendo o quê? A lição de casa, está estudando. Então, oito horas e trinta minutos ela começou a fazer a lição de casa, ok? E agora tem uma pergunta o seguinte. Quantos minutos se passaram desde que a Marina acordou até iniciar essa atividade? Então, ela acordou às oito horas e ela começou a estudar às oito e trinta. Então, oito e cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta. Então, se passaram quantos minutos, pessoal? Trinta minutos. Ótimo! Agora, está falando assim. Pinte no relógio o espaço que corresponde aos minutos que o ponteiro grande percorreu desde que a Marina acordou até o início dessa atividade. Então, vocês vão pegar e vão pintar do doze, pintar até aqui o número seis todinho. Vão pintar metade do relógio só, tá? Vocês vão pintar, né? Vocês que podem escolher a cor que foi desde a hora que a Marina acordou até a hora que ela iniciou os estudos, que é oito e trinta. Então, é esse tempo aqui que ela gastou até estar estudando, ok? Vai ficar assim, ó. Deixa eu dar um exemplo, ó. Tá? Para pintar bem bonitinho. Agora, está falando o seguinte. Assim que começou a atividade, quantos minutos faltavam para as nove horas? Então, ó, oito e trinta começou. Oito e trinta, oito e trinta e cinco, oito e quarenta, oito e quarenta e cinco, oito e cinquenta, oito e cinquenta e cinco, nove horas. Quantos minutos faltam? Ó, trinta, trinta e cinco, quarenta, quarenta e cinco, cinquenta, cinquenta e cinco, sessenta. Fechou, meia hora, né? Porque os minutos contam de cinco em cinco. Então, dos seis até o doze foram trinta minutos. Então, faltavam trinta minutos. Escrevam lá bem bonitinho. Lembrando das letras maiúsculas, dos pontos finais, ok? E na última questão sobre Marina, está falando o seguinte. Marina fez a lição em quarenta minutos. Marque nos relógios a seguir que horas eram quando ela terminou de fazer a lição. Então, vamos ver. Oito e meia. Oito e trinta. Oito e trinta e cinco. Vamos contar quarenta minutos a partir daqui. Cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta, trinta e cinco, quarenta. Então, o relógio já está no nove. O ponteiro das horas já está no nove. Nove e cinco, nove e dez. Muito bem. Nove horas e dez minutos. Então, lá no relógio digital, vocês vão colocar nove e dez. Vou colocar assim, né? Nove e dez, dessa forma, tá? E lá no relógio de ponteiros, vocês vão colocar o ponteiro menor um pouquinho passando já. Não quer dizer? Um pouquinho para cima do nove. E o maior lá no dois, que é cinco, dez, nove e dez, ok? Meus amores, agora ali na número sete, está escrito o seguinte. Às onze horas, Henrique começou a sua aula de natação. Observe no quadro a programação. Vamos observar aqui, ó. Quinze minutos de aquecimento, quinze minutos de nado livre, vinte minutos de nado costas e dez minutos de brincadeiras. Agora, está falando o seguinte na letra A. Sobre a programação da aula de natação, marque com um X as frases corretas. A primeira frase é a seguinte. O aquecimento durará menos de meia hora. Verdade ou mentira? Hum... Vamos ver. O aquecimento durará menos de meia hora. Está correto ou não? Vamos ver. Aquecimento, quinze minutos. Meia hora é quanto? Seu uma hora. Deixa eu colocar aqui, ó. Seu uma hora é igual a sessenta minutos, meia hora é igual a trinta minutos. Quinze minutos? Quinze minutos, meus amores, é a metade de meia hora. Então, por esse motivo, vocês vão marcar o X. Por quê? Porque realmente o aquecimento não vai passar de meia hora, ou seja, de trinta minutos. Ok? Vamos ver. O aquecimento, junto com o nado livre, terão duração de mais de meia hora. Então, terão a duração de mais de trinta minutos. Vamos ver? Como que nós podemos fazer? Quinze, mais quinze. Vamos partir do cinco. Tenho cinco. Tenho cinco. Mais cinco, eu tenho dez. Um. Vamos partir do um. Tenho um. Mais um é igual a dois. Dois mais um é igual a três. Então, ali está falando que a duração de mais de meia hora. E vai ser de mais de meia hora? Não. Vai ser de meia hora exata. Exata, né? Então, por esse motivo, vocês não vão marcar X, ok? Porque não é uma afirmativa correta. Próxima alternativa está falando o seguinte. Exatamente meia hora é o tempo que os alunos levarão treinando o nado livre e nado costas. Exatamente. Vamos ver. Vamos fazer a continha aqui. Nado livre, quinze minutos. Nado costas, vinte minutos. Vamos partir do cinco. Tenho cinco. Um zero vai ficar cinco. Vamos partir do dois, que é um número maior. Tenho dois. Acrescento o número um, fica três. Então, vai durar trinta e cinco minutos. E não exatamente meia hora. Meia hora, como nós já vimos, é igual a trinta minutos. Então, por esse motivo, trinta e cinco é mais do que trinta. Então, vocês não vão marcar também o X, porque também não é uma alternativa correta. Vamos para mais uma. Ao todo, os alunos terão meia hora para nadar de costas e brincar. Quanto que é meia hora, então, que a tia Carla falou para vocês que nós estudamos? Meia hora é igual a trinta minutos, né? Então, vamos ver aqui. Nado de costas, dez minutos. E brincar, dez minutos. Então, vamos fazer a continha aqui, né? De adição. De mais. Vamos partir do dois. Dois com mais um é igual a três. Isso mesmo. Então, os valores são os mesmos. Aqui deu trinta minutos. E ali a alternativa diz que vão ter trinta minutos no total. E está correto. Então, vocês podem estar marcando o X, ok? Agora, a última alternativa para nós marcarmos para ver se é correta ou não está escrito assim. O tempo da aula é de uma hora. Então, o que nós temos que fazer para saber se é verdade ou não? O que nós temos que fazer para ver se essa alternativa está correta, né? Ou não? Nós temos que somar esses valores, né? Que são do aquecimento, nado livre, nado costas e brincar. Então, primeiro nós vamos pegar quinze com quinze. Que é igual a trinta. Trinta mais vinte dá quanto? Trinta mais vinte dá cinquenta. Cinquenta mais dez é igual a sessenta. Sessenta é igual a uma hora. Então, a alternativa está correta. Então, vocês também podem estar marcando o X, ok? Espero, meus amores, que vocês tenham entendido essa forma que a tia Carla está fazendo, tá? Meus amores, agora na letra B está escrito o seguinte. Marque nos relógios a seguir o horário previsto para o início de cada uma das atividades da aula de natação. Então, vamos lá. Iniciou, iniciou, aqui, às onze horas, correto? Sim. Iniciou, então, às onze horas. E lembrando lá que tinha quinze minutos de aquecimento. Então, onze, cinco, dez, quinze. Onze, quinze. Então, aí, depois do aquecimento, passou para o nado livre, que era mais quinze minutos. Então, depois do aquecimento era o nado livre. Se acabou às onze e quinze o aquecimento e depois vem o nado livre, então, que horário que acabou? Que horário que começou o nado livre? Às onze e quinze. Então, vocês vão desenhar lá no relógio o ponteirinho menor no onze, né? Como eu falei que esse aqui, ele está um pouquinho ainda mais na frente. E o ponteirinho maior no cinco, dez, quinze, que vai marcar onze e quinze. E vão escrever lá onze e quinze no digital, ok? Agora, o de costas. O nado livre, ele durava quinze minutos. Então, a partir das onze e quinze, mais quinze minutos. Onze e quinze, onze e vinte, onze e vinte e cinco, onze e trinta, tá? Então, o nado costas, ele iniciou às onze horas e trinta minutos. Aqui, onze e trinta. E vocês vão fazer lá no outro, né? No relógio de ponteiros, o menorzinho no onze e o maior, que são dos minutos, lá no seis. E as brincadeiras começaram que horas? Quanto tempo que tinha adenado costas? Vinte minutos. Então, vamos contar. Cinco, dez, quinze e vinte. Ó, já está lá no doze, mas na verdade ele teria que estar aqui próximo ao onze. Esse ponteiro, ele está um pouquinho mais para a frente, tá? Mas, aqui, já cinco, dez, quinze e vinte. Então, são onze e... Trinta, trinta e cinco, quarenta, quarenta e cinco, cinquenta. Onze horas e cinquenta minutos que foi liberado para as brincadeiras. Então, vocês vão colocar lá, no primeiro, onze e quinze, no segundo, onze e trinta e no terceiro, onze e cinquenta. E vão marcar nos ponteiros, o ponteiro maior no dez e o menor, vocês vão colocar um pouquinho mais aqui, quase chegando no doze, tá? Não vão fazer igual esse, vão fazer um pouquinho mais próximo ao doze, ok? E, para finalizar, letra C. Que horas acabou a aula de natação de Henrique? Hum, C depois. As brincadeiras começaram às onze e cinquenta e duravam dez minutos. Que horas que terminou? Onze e cinquenta. Onze e cinquenta e cinco. Doze horas. Então, vocês podem anotar lá que a natação de Henrique acabou às doze horas, ou ao meio-dia. Ok, meus amores? Espero que vocês tenham entendido, tá? E qualquer dúvida, podem estar me procurando. Um beijo e tchau, tchau. Saudades. Tchau.